Bom dia, você está me perguntando, o senhor prefeito Beró, esse ano mandou fazer uma renovação no cemitério aqui que o pessoal está todo mundo elogiando, ficou muito bem feito o trabalho de todos os encarregados, dos secretários, subsecretários, foi feito o asfalto na avenida principal, foi feito o paisagismo, foi feito plantação de grama nas rampas, na frente do cemitério, foi feito a parte nova, foi reformada, pintura nos muros, do lado de dentro, do lado de fora, banco, então foi feita uma reforma em geral no cemitério, assim, em respeito a toda a população de patrocínio, que tem o ente querido que está sepultado, então o prefeito, então esse ano fez um bom serviço aqui para nós, para estar recebendo o pessoal que vai vir aqui visitar o ente querido que está sepultado. O público esperado, amanhã então, assim, geralmente, vem 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, porque vem muita gente de fora, né, então tem muita gente aqui de patrocínio, tem gente sepultada aqui, então, assim, o público é muito grande. Horária Santa Missa vai ter umas 9 horas da manhã e às 16 horas da tarde. Nós vamos estar aqui no escritório, na administração, a partir das 6 horas da manhã, então o pessoal de fora, o pessoal que não sabe aonde que a pessoa está sepultada, pode estar procurando a gente aqui no escritório, que a gente vai orientar e vai pedir uma pessoa qualificada para estar levando a pessoa até o local de sepultado.